Olá meus amores, tudo bom? Estou com a nossa maquiagem de sexta-feira. Se você aí é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bárbara Thaís e toda sexta-feira é sagrado que aqui no canal tem vídeo de tutorial em modelo pra passar muitas dicas, pra inspirar vocês maquiadoras ou você que gosta de maquiagem, gosta de assistir todos esses passos a passos. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, ativa o sininho pra receber as notificações e compartilha esse vídeo se você gostar com alguma amiga, com alguma maquiadora pra me ajudar na divulgação, isso é muito importante pra mim, tá bom? A maquiagem de hoje, a proposta de hoje é um esfumado bem glamuroso, com brilho, com tons rosé que vão harmonizar com qualquer tom de pele. Então você pode reproduzir essa maquiagem, claro, adaptando com os produtos que você tiver, mas é uma maquiagem assim muito delicada que vai tanto pra uma noiva, tanto pra uma madrinha, sabe? Até pra uma aniversariante às vezes, uma formanda ou uma debutante. Então são adaptações, pequenas adaptações que vocês podem fazer conforme o perfil de cada pessoa. Então eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem de hoje. Não esquece do like aí, do joinha, tá? E depois que você assistir, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa maquiagem e também o que você gostaria de ver aqui no canal, que aí eu trago nos próximos vídeos aí pra vocês. E lembrem-se que o curso de fotografia para maquiadores está aberto, ok? Então se você aí tem dificuldade de tirar foto das suas maquiagens depois que você faz aquela maquiagem linda, maravilhosa e ela não aparece na sua foto, você não consegue deixar bonita, você sabe que a foto é muito importante pra atuar clientes, né? Principalmente agora que as pessoas estão muito na internet e elas estão ali sondando os profissionais pra que depois, quando os eventos estiverem aí, elas saibam quem escolher. Então é muito importante você saber fotografar o seu trabalho. Por isso, tenha esse curso e é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e fazer a sua inscrição agora mesmo. Tá bom, amores? Então é isso, vamos lá! Então esse vai ser o meu fixador de sombras. Os dois são corretivos de camuflagem. Vou aplicar aqui por toda a pálpebra. Pode deixar fechadinho, Carla. Agora eu vou dar aquela leve seladinha na pálpebra. Então eu vou começar com o meu pincelzinho de sempre, o 136 da Dye Makeup. E eu vou aplicar esse tom aqui no canto externo do olho dela. E aí eu vou fazendo o meu movimento de esfumar pra dentro do olho, pra fora e também pra cima. E aqui, a questão do esfumado, você sempre vai levantar conforme o tamanho do olho de cada pessoa. O ideal é que você sempre suba um pouquinho além do côncavo, tá? Vou ter o esfumado pra cima do côncavo. Ó, então vocês estão vendo que eu já tô deixando o meu esfumado sem nenhuma marcação. Você aplica as sombras e você já vai esfumando todas elas. Agora eu vou aplicar aqui do outro ladinho. Esse daqui que eu tô usando é o 136 da Dye Makeup. Intenso pra baixo e vai sozinhando pra cima. Olha só que linda! Agora eu vou pegar o mesmo pincel e eu vou vir com o vermelho. Então esse vai ser o meu toque de cor. E vou aplicar dando leves batidinhas na parte central do olho. Ó, então eu tô esfumando bem esse tonzinho aqui, ó. E ele também vai subir o côncavo acompanhando o meu esfumado da lateral. Ó, vocês estão vendo? Eu tô só esfumando, ó. E com essa cor eu também já dou acabamento. Já deixo ela sem a marcação ali. E agora eu vou utilizar esse outro tom aqui de marrom, tá? Agora o pincelzinho 132. Eu vou intensificar esse canto externo, ó. E aí eu venho com o pincelzinho esfumar, ó. Esfumando, esfumando, esfumando. Ó, então eu intensifiquei aqui esse cantinho e vou trabalhando nisso. No degradê, ó. Na mescla. Bom, agora eu peguei aqui um BT Velvet na cor Cherry, tá? E vou fazer aqui o esfumadinho inferior. Então, bem entre os cílios, ó. Eu vou aplicar um tom rosado, mais escuro, assim. E aí eu vou aplicar a sombra vermelha por cima. Então eu sempre começo o meu esfumado bem entre os cílios. E daí eu vou descendo o pincel, assim, ó. Então eu utilizei a paletinha Amor Próprio, da Vizela. E agora eu vou utilizar essa daqui, ó. Da Ruby Rose, tá? E eu vou utilizar esse tom de marrom, bem intenso. E depois eu vou usar um pouquinho desse tom aqui. Que ele é um vermelho meio cintilante. Então eu vou pegar um pincelzinho. E eu vou aplicar esse tom mais escuro, ó. Bem entre os cílios, mais na lateral. E já vou dar uma puxadinha aqui pra cima, ó. E aí eu vou chegar com esse tom já aqui, bem rente aos cílios. Mas não vou sobrepor a cor de baixo. Agora eu vou vir com essa sombra Alpha, da Make More. E eu vou aplicar ela tanto aqui, no cantinho interno do olho, quanto abaixo da sobrancelha. Esse corretivo que acumulou um pouquinho aqui no início do olho. E aí eu pego o iluminador. E aí eu vou aplicar aqui no início, ó. Ó, então eu aplico e eu já começo a esfumar. Ó, e aí eu subi aqui, ó, bem pra cima. E eu tô avançando bem em cima do meu vermelhinho. Agora, com esse mesmo pincel aqui, eu vou pegar aquele tom de vermelho da paletinha que eu tinha dito pra vocês. Esse daqui, ó. E vou aplicar levemente aqui nessa transição. Aí, agora, eu vou iluminar também um pouquinho no canto inferior, ali onde já foi um pouquinho. Vou aplicar abaixo da sobrancelha, esse iluminador também. Da região onde fica o ponto alto da sobrancelha, ó. Vou finalizar aqui, então, a parte inferior dos olhos. Eu vou utilizar esse lápis bege aqui da Caterine Hill. E aí, deixa eu finalizar esse esfumado inferior. Eu vou pegar minha paletinha da Vizela novamente. Um pouquinho só do preto, tá? Bem na pontinha do pincel. E eu vou aplicar bem entre os cílios. Não é pra fazer, assim, um esfumado. Tão intenso do preto. É mais pra dar acabamento mesmo. É mais aqui na lateral. Vou intensificar um pouquinho esse cantinho externo. Vou pegar de leve o preto. Vou marcar. Pode virar pra cá. Só pra dar uma... Ó, antes de finalizar o olho, eu vou fazer a sobrancelha aqui. Então, essa é a base da sobrancelha. Agora sim, eu vou vir com o brilho. É o 308 da Bittarra. E depois, o 314. Eu vou aplicar com essa colinha aqui da Nath Capelo. Vou dar leves batidinhas. Eu peguei aqui a colinha, ó. E vou dar leves batidinhas nessa parte central. E na parte interior também. Sem estar carregado, tá? Senão, vai cair tudo no rosto dela. E vou aplicar aqui no centro. E aí, eu vou pegar agora o outro tom. E vou aplicar mais aqui no início, ó. Pra cima. Proporções da sobrancelha. E aí, eu vou fazer o delineado mais fino. Então, pra esse acabamento externo é isso. Vou só botar agora um pouquinho de marrom aqui. Aquele marrom mais escuro. Aplicar os cílios agora. Então, eu tô passando a colinha bem atrás, ó. Dos cílios. E aí, eu vou aplicar a máscara. Eu sempre gosto de aplicar a máscara antes. E ver os cílios postiços. Quem usa bastante, pode virar pra cá. Eu tô utilizando o iluminador da Mari. Já vou mostrar pra vocês. É o solto, tá? Ele é maravilhoso, esse iluminador aqui. Então, depois que a gente cola, a gente cílios postiços. Isso é importante que a gente lhe dá acabamento com a colagem do postiço e o natural, né? Então, vou olhar assim debaixo mesmo. Aí, eu grudo os dois, ó. Isso é importante, tanto pra que fique mais natural. E também pra deixar mais confortável pra pessoa. Porque todo mundo sente os cílios como coloca, né? Vou dar uma abanadinha pra ele secar mais rápido, a colinha. Enquanto isso, até já eu vou aplicar a bruma pra finalizar, da Bruna Tavares. E aí, já senta tudo bem antes. Bom, então finalizei aqui a make e eu misturei duas cores aqui. Eu misturei o batom da Bruna Tavares com a sombra líquida da Suelen, tá? A cor da sombra é a Organa. Mas, enfim, né, gente? Vocês podem combinar com vários tons aí de batom essa maquiagem. E ficou incrível. Tô apaixonada. Vocês gostaram? Curtiram o resultado? Muito. Nossa, ficou linda. Então, é isso, meus amores. Deixa aí o seu like. Compartilha.